O nome dela é Miss Lê Sultã 6MG, garota O nome dela é Miss Lê Sultã 6MG, garota Ela não consegue relaxar Ela não consegue nem ao menos dormir Ela é tensa só porque seu amor não vive em São Paulo Em Porto Alegre, nem em lugar nenhum Ela tem andado meio prigida Tem se preocupado com as coisas do coração Ela tem intensamente que jamais conheço carinha Que vá comê-la estando apaixonado O nome dela é Miss Lê Sultã 6MG, garota Lembrei o nome Miss Lê Sultã 6MG, garota Ela era atriz no underground Hoje ela posa de modelo fotográfico Ela é frequentadora de um templo raro e Krishna Mas mesmo assim ela não fica leve E quando o sol finalmente raiar E ela então ferrar E quando o sol finalmente raiar E ela desmaiar Tudo ficará positivamente mórbido O nome dela é Tcha 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 Miss Lê Sultã, garota Ela era atriz no underground Hoje ela era atriz no underground Hoje ela posa de modelo fotográfico Geográfico é frequentadora sigla de um tempo raro e cristã, mas mesmo assim ela não fica leve, mas mesmo assim ela não fica leve, nisso eu sou tantos miligramas. Legenda Adriana Zanotto